Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem quinto. Hoje já dá pra dizer que começou o final de semana. Final de semana sem o jogo do Atlético, então é até mais tranquilo pra gente. Vai dar pra ir pra um samba aqui, vai dar pra tomar uma ali. E eu tenho certeza que você vai ter lá o seu happy hour do trabalho, a resenha com os amigos. Então tá liberado, mas começar o dia consumindo o conteúdo do canal Três Pontos, tomando aquele café da manhã, tomando aquele café bem reforçado pra aguentar todo dia. Vou pedir o seu like, vou pedir pra você se inscrever no canal, porque a pergunta desse vídeo, ela é importante. E ela é uma pergunta que eu acho que vai ditar bastante nossa sequência de temporada. O Atlético conseguiu botar as coisas no seu devido lugar? Como assim, Thiago, o Atlético conseguiu botar as coisas no seu devido lugar? Pode parecer uma pergunta muito subjetiva, podemos dizer. Mas cara, se tu parar pra pensar, a realidade hoje do Atlético. O Atlético tem um bom time? O Atlético tem bons jogadores? O Atlético tem um time titular capaz de brigar pelos objetivos que ele quer na temporada? O Atlético tem um bom treinador? O Atlético tem um treinador que quando o Rojão apertar ele vai conseguir dar conta? O Atlético tem uma boa diretoria? Uma diretoria que vai dar suporte? Vai estar ao lado também desse grupo de jogadores, da comissão técnica pra trabalharem juntos pra gente alcançar os voos maiores da temporada? O Atlético tem boa estrutura? O Atlético tá preparado pra receber a torcida ao longo de todo o ano? Porque eu acho que isso tudo é importante pra gente construir um cenário de time vencedor. Não é só o time tá vencendo ou não. Não vou falar que isso é o mínimo, pelo contrário. Isso é o mais importante. Os resultados, eles têm um papel fundamental na construção de um grande Atlético. Mas eu acho também importante a gente dizer o seguinte. Vai além. E a gente vai debater item por item. E eu quero começar dessa questão da torcida, que eu acho legal a gente falar. E eu acho que talvez o Atlético, nos últimos anos pelo menos, nunca tenha estado tão preparado pra receber o seu torcedor. Preparado pra não botar tantos preços abusivos. Preparado pra ter o sócio realmente mais perto e com iniciativas que o sócio vai pro jogo animado, além do jogo. Iniciativas de aproximação com o torcedor. Nem que seja do lado de fora da Arena da Baixada. O Atlético, ele tá disposto a celebrar o ano do centenário junto ao seu torcedor. O Atlético tá disposto a viver 2024 com sua torcida por perto. Eu acho isso grandioso. Eu acho que isso só, assim, a gente olha e a gente só dá mais valor pra tudo que tá sendo feito em questão de planejamento esse ano. Chegada do Alex Leitão é fundamental pra essa relação com o torcedor. E acho que a gente já vê alguns frutos sendo colhidos. A gente já vê o torcedor sendo mais escutado. A gente já vê o Atlético numa posição em relação a esse diálogo, em relação a essa troca com o torcedor. Muito, 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 muito acima da média do que vinha acontecendo. Então acho que esse checkzinho a gente pode dar com tranquilidade. Questão de estrutura. Esse item a gente vai passar muito rápido. O melhor CT do Brasil. Acho que ninguém tem dúvida das estruturas do CT do Caju. E também a Leandro da Baixada, que é um dos principais estádios do Brasil. Então, em questão de estruturas, esquece. Uma estrutura absurda. Uma estrutura de nível de time europeu. Uma estrutura de nível de time, pô, classe A zona ali. É uma estrutura absurdamente relevante. E acho importante a gente bater nessa tecla. Quanto mais a gente tiver uma estrutura condizente ao mais alto nível, mais a gente oferece ferramentas para os nossos jogadores entregarem o melhor. Então, não pode ser ignorado. Que talvez a estrutura tenha dado até uma banalizada, né? Mas aí tem tão tempo uma estrutura acima da média, que o torcedor olha agora e fala Ah, mas estrutura é importantíssima, gente. Estrutura é importantíssima. Olha a quantidade de coisa que a gente falou. Agora vamos falar sobre os itens mais técnicos, né? Diretoria e time e treinador. Em relação à diretoria, bato na tecla. Mesmo com a chegada do André Mazzucco, precisamos de um diretor técnico. A gente contratou um executivo de futebol. Falta um diretor de futebol voltado para o vestiário, voltado para o lado técnico. Mas já melhorou muito em relação à temporada passada. A gente tem o Leitão, a gente tem o Petralha, a gente tem o Mazzucco. A gente tem ali homens fortes do futebol que vão preenchendo as lacunas. No ano passado, a gente saía do Wesley e ia direto para o Alexandre Matos. Agora, quem na teoria seria o treinador interino, né? O Juca. Aí do Juca parte para o Cuca, do Cuca para o Mazzucco, do Mazzucco para o Leitão. Então é uma diretoria muito mais preparada para os percalços da temporada. No ano passado, o Atlético tinha momentos de dificuldade e ninguém respondia por esses momentos de dificuldade. Então acho que vai ser muito legal a gente ter essa diretoria. Não vou nem falar protegendo, mas assim, na contenção ali, podemos dizer. Diretoria só é lembrado por torcida em momento ruim, rapaziada. Botem isso na cabeça de vocês. Diretoria só é lembrado por torcida em momento ruim. E eu espero que a gente lembre muito pouco da diretoria do Atlético ao longo do ano. Mas ela tem que estar ali dando suporte, controlando os problemas. É fundamental. Agora a gente vai para o técnico. Cara, vamos lá. Já deu para sentir a diferença, né? Assim, falando do técnico, Cuca. Eu acho que a gente... Assim, não tem nenhuma garantia que a gente vai sair ganhando tudo. E se não tem nenhuma garantia que a gente vai sair ganhando tudo, em algum momento, talvez a gente oscile. Em algum momento, talvez a gente dê ali algumas bambiadas e faz parte do jogo. Também não vamos nos colocar numa posição de time que vai só viver de vitórias depois da chegada do Cuca. Não vai ser isso? Mas um treinador que parece entender a característica dos jogadores. Um treinador que parece entender que esses jogadores, até por ter muita qualidade, precisam jogar com liberdade. Um treinador que tem uma, assim, ousadia ali natural, uma ambição ali natural. Um histórico muito vencedor. Então, se nas últimas temporadas os treinadores geravam muito mais dúvida do que certezas, acho que o Cuca é a primeira vez que o torcedor do Atlético, ele olha para o comando técnico entre concordâncias e discordâncias e vê um grande treinador ao ponto de levar certezas para eles. E a impressão que dá é que hoje no futebol brasileiro você precisa ter um grande técnico para brigar. O grande exemplo disso, Palmeiras e Botafogo na temporada passada. Enquanto o Botafogo tinha o Luiz Castro, brigava. Perdeu o Luiz Castro, despencou. Palmeiras teve o Abel o tempo inteiro, brigou o tempo inteiro. Então, a gente tem grandes treinadores no futebol brasileiro. Kudê, porra, o próprio Diniz. Aí você tem Tite, aí você tem Abel, aí você tem muita gente boa. Então, você também precisa ter um técnico condizente com o nível dos seus adversários. Se você quer estar na parte de cima da tabela, se você quer estar brigando entre os maiores, você precisa ter um dos melhores treinadores. E acho que nesse sentido dá para dizer que o Atlético tem. E para terminar, elenco. Para terminar, elenco. Primeiro o time titular, depois a gente pensa no time reserva e nas opções extras que a gente acaba tendo. Time titular, cara, impecável. Ah, Thiago, mas o Atlético precisa de um ponta, o Atlético precisa de um zagueiro. Cara, se fosse para contratar realmente um ponta e um zagueiro, eu não enxergaria nenhum problema. Mas ao mesmo tempo, eu vou repetir o que eu repito aqui toda semana. É um time maço. É um time muito forte. É um time de goleiro de seleção brasileira, de dupla de laterais, que é uma das melhores do Brasil. De um zagueiro que foi o melhor da última Libertadores. De um meio campo absurdo, com o Fernandinho, o Eric e o Cristian, a pele. Na frente, querendo ou não, jogador de seleção uruguaia, um centroavante como o Mastriani. É um time muito pronto com os seus jovens. É um time muito pronto com os dois referências. É um time muito pronto com o modelo que gosta de jogar. E parece que o Kuka encontrou esse modelo. É um time que precisa sair do papel. É um time que precisa de grandes jogos para se comprovar. Mas a potência está ali. A perspectiva positiva está ali. Eu tenho certeza que esse time tem total condição de dar uma grande resposta. E eu acho que a gente está longe de ter visto o teto desse time. Acho que esse time só tende a crescer, crescer, crescer. Melhorar, melhorar, melhorar. Porque naturalmente a gente vai ver um Atlético melhor a partir disso. Em questão de elenco. Aí talvez algumas carências. Carência ali na meia. Carência na zaga. Carência na ponta. Mas mesmo assim, se você for parar para pensar a perspectiva de banco. Leolink, Mikael, excelentes. Excelentes. O Madson. Gostaria de um lateral melhor, mas entendo que dentro do nível do futebol brasileiro é um reserva ok. Aí você tem do outro lado a reserva Fernando. Excelente reserva. Uma zaga reserva que hoje a gente pode ter Thiago Heleno e Pedro Henrique para a zaga reserva. Acho muito boa. Mas mesmo que o Kaique saia para o Pedro Henrique entrar, por exemplo. Aí você vai ter Kaique e Thiago Heleno. Zaga reserva boa também. Aí você vai para o meio campo reserva. Hugo e Alex. Quem sabe um volante não chega aí. Tem o Filipinho. Acho que a gente não pode esquecer do Filipinho. Acho que são três bons volantes reservas. Faltam meia, né? Mas no sistema ofensivo como um todo. Você tem Coelho. Você tem Jader. Você tem Julimar. Você tem Benítez. Você tem Diório. Você tem Pablo. Ah, são jogadores excelentes? Não, mas acho que são jogadores que podem entrar ali em determinados contextos e te ajudar. Então, assim. As coisas estão no lugar? Aparentemente, sim. O Atlético conseguiu organizar a casa. O Atlético tem um grande técnico. O Atlético tem um grande time. O Atlético tem muita estrutura. O Atlético se aproxima da sua torcida. Até por isso esse momento de calmaria. Falta um diretor de futebol. Falta a gente ver esse time em um nível mais alto. Mas acho que a gente está caminhando bem. Acho que a gente está caminhando bem legal mesmo. Valeu, pessoal. Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueçam. Tamo junto, Arás. Tchau. 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 Obrigado.